E esse daqui é grande, esse aqui deve ter uns 10 quilos Olha o tamanho do bichão Esse é o piau gigante Piau gigante aqui galera Olha só galera, opa Olha só galera Esse deve ter uns 10 quilos, mais ou menos Acabei de pegar ele, vou ver se eu pego mais